Acabou! Acabou! Antônio Madeira, é um prazer estar de novo no Simplesmente Vinho. Você é uma das pessoas que me motiva a estar aqui, fazer essa viagem, que é um grande prazer para mim. E eu queria que você falasse a respeito da fermentação do teu branco, eu adorei esse teu branco. E você contou da dificuldade de dar o start na fermentação sem adição de nada de fora. E agora nós temos uma maravilha aqui na taça, lhe conta um pouquinho. É, o branco, tal como todos os vinhos que eu produzo, é um vinho que é feito na vinha, dá muito trabalho na vinha, não utiliza herbicidas, trabalha os solos manualmente a cavalo, de maneira a ter vida nos solos, essa vida é alimentar a raiz e isso tudo vai fazer com que as uvas desenvolvam lavaduras indígenas saudáveis e bem alimentadas. O que são essas lavaduras? Vão fermentar na adega o vinho. Então, há uma grande complexidade de variedades de lavaduras e essas lavaduras vão trabalhar durante muito tempo, são elas que vão fazer o vinho. Não adiciono lavaduras como por um mercado, que são uma raça de lavaduras que vão fazer um vinho muito simples, não, fazer algo muito complexo, a partir de uma grande variedade de lavaduras que vêm do sítio de onde vem a uva. Portanto, vai espessar o gosto do sítio da vinha. Portanto, isso, o facto de ser assim, faz fermentações muito mais longas e mais arriscadas. Se não trabalharmos bem na vida, na vinha, e apenas não tivermos uvas que não estão saudáveis, Não vai acontecer. Aquilo vai dar para o torto. Claro. Portanto, vai não dar para o torto, é preciso trabalhar muito na vinha e basicamente é isso. E aí você tem o benefício aqui, porque é uma complexidade maravilhosa e uma personalidade única, né? Sim, inimitável. Sim, exatamente, inimitável, é única. E quando é que os brasileiros vão ter seu vinho, ter o prazer de ter seu vinho? Isso é isso, eu tenho que se perguntar às importadoras brasileiras, o que é que querem... Olha, com o problema cambial do Brasil e a ganância do governo, que um vinho importado hoje tem 85% de tributos, de cada 100 reais, 85% são tributos, é um absurdo. Mas eu torço que alguém consiga levar seu vinho, mesmo que fique caro. Igualmente eu gostava muito de ter lá. Vamos torcer. Dos nossos primos brasileiros. Vamos divulgar. Parabéns, Antônio. Muito bom, muito bom. Obrigada, Antônio. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto